Fala pessoal, meu nome é Vitória e nesse vídeo aqui eu vim dar o meu depoimento sobre o sistema Money Links. Eu vi muitas pessoas com dúvidas em relação a esse sistema, se realmente funciona, se realmente paga mesmo, se dá pra ter resultado, se questionando o que é, do que se trata, eu vou estar falando aqui pra vocês, pessoal, toda a verdade, se realmente eu tô tendo esse resultado, se realmente paga mesmo, se funciona, se dá pra ganhar dinheiro através disso, então é muito importante que você assista esse vídeo até o final, pois eu tenho apenas um único alerta mega importante pra passar pra vocês em relação ao sistema Money Links. Bom, pessoal, eu conheci o sistema Money Links porque eu estava buscando formas aí de fazer uma renda extra, na verdade, pessoal, já tem um emprego no qual eu trabalho aí tendo uma renda fixa, mas, não sei lá, essas coisas, né, pessoal, muitas vezes a gente tem que buscar outras alternativas aí pra fazer uma grana extra, eu tava querendo trocar do celular e tal, meu celular tava bem velhinho, com a tela quebrada, então, realmente eu tava precisando fazer uma grana. E, pessoal, eu resolvi buscar, então, na internet, né, formas aí de tá ganhando dinheiro, formas aí de tá fazendo renda extra, né, aquela pesquisa que a gente faz quando tá no desespero, não sabe o que fazer pra fazer uma graninha. E aí, pessoal, eu acabei encontrando o sistema Money Links, e eu vi que era algo ali que tava tendo muito resultado, né, pras pessoas, vi que tinha garantia de sete dias e prometi ali estar pagando, você ia poder tá ganhando dinheiro através desse sistema. Então, pessoal, eu fiquei bastante interessada, né, fiquei pensando durante o dia se eu deveria comprar ou não, mas depois de ver tanta gente elogiando, tanta gente falando bem, falando que pagava mesmo, eu resolvi comprar. E aí, pessoal, eu comprei o sistema Money Links e tem funcionado super bem pra mim, tá? Pra mim tem dado muito certo, pessoal, esse sistema tá me fazendo criar aí 50, 100, até 150 reais aí por dia. Vale muito a pena, é bem fácil de você aprender, tem as aulas ali ensinando o que você vai ter que fazer pra você tá ganhando dinheiro, tá? Vale muito a pena. Pra mim, funcionou super, tá? Inclusive tem ali dentro do sistema pra você tá ganhando dinheiro vendo vídeo e tal, é muito legal. É algo bem tranquilo que você consegue fazer aí nas suas horas vagas ou se você tá desempregado, você pode tá fazendo aí, tá aplicando pra você ter os seus resultados. Então, o sistema Money Links realmente funcionou pra mim, pessoal. Em apenas dois meses utilizando esse sistema, fazendo tudo, todo passo a passo, eu consegui fazer o valor de 2 mil reais. É um valor muito bom, pessoal, que eu fiquei muito feliz. Já tô quase com o dinheiro pra comprar o meu celular. Vou deixar pra vocês, pessoal, o saldo aí na minha conta bancária. Pra quem não acredita que realmente funciona, pra vocês verem que realmente eu recebi o valor certinho na minha conta. Aqui, pessoal, esse é o valor que eu consegui aí assistindo os vídeos, tá? Vocês verem que não é print, ó, tá com o meu nome aqui, tudo certinho. Vale super a pena, assim, vocês estarem utilizando essa estratégia pra ganhar uma renda extra. Vocês viram aí o saldo na minha conta, né, pessoal? Que realmente eu recebi e você consegue receber tranquilamente aí via Pix. Enfim, eles fazem o pagamento e você consegue estar lucrando, não é algo que você fica milionário, né? Não vou mentir aqui pra vocês, mas é algo que ajuda muito. Você que tá desempregado, você que tá fazendo uma renda extra assim como eu tava precisando. Então, tem me ajudado muito e eu tô super indicando aí pra vocês. Porque eu vi muitas pessoas com dúvidas, né, em cima do muro, assim como eu tava também, então vale a pena, sim, você ter o acesso e aplicar pra você ter resultados, tá, pessoal? Só deixo um alerta aqui pra vocês em relação ao sistema Monerix. Tome muito cuidado onde você vai estar adquirindo, tá? Pessoal, tome cuidado porque tem muitos sites falsos, enganosos, tentando vender esse sistema, tá? Então, prestem atenção no que eu vou dizer. Eu vi muitos sites enganosos. Essas pessoas muitas vezes compram, perdem dinheiro, não recebem acesso a nada. Então, pra não fazer vocês perderem tempo aí procurando o site certo, o site oficial, e também não correr esse risco de perder dinheiro, eu vou deixar o site oficial que eu comprei aqui na descrição do vídeo, fixado nos primeiros comentários. Pra quem quiser tá adquirindo de uma forma segura, vocês vão receber rapidinho, pessoal. Tranquilamente, vocês vão receber o acesso ali no seu e-mail, e aí você já vai conseguir acessar. Eu comprei pelo cartão em coisa de 5, não chegou pra mim o acesso, e já vai começar a aplicar ali todo o passo a passo e ter os seus resultados. Foi esse vídeo, pessoal. Espero que o meu depoimento tenha ajudado muito aí vocês, tá? Qualquer dúvida que você tiver, manda aí nos comentários que eu respondo. Peço desculpa se eu tenho agarrejado, falado alguma coisa errada, pessoal. Uma palavra errada, né? Porque eu não tenho muita experiência pra gravar vídeo, foi mais pra estar ajudando aí, tá dando meu depoimento pra vocês, tá bom? Fiquem todos com Deus, e até mais.